Será que é possível controlar o que ainda vai ser publicado nos sites de relacionamentos da internet? E quando o conteúdo ofende alguém, quem deve ser responsabilizado? Para o Superior Tribunal de Justiça, quem deve arcar com isso é a empresa responsável pelas chamadas comunidades virtuais. Ano de 2010. Na primeira década do século XXI, um terço da população brasileira utiliza diariamente tecnologias virtuais. As facilidades que essas ferramentas trazem são muitas. Pagar contas, comprar livros, móveis, passagens aéreas ou mesmo produtos de beleza com pronta entrega, frequentar as chamadas bibliotecas digitais e até se pós-graduar à distância. Mas o que parecia ainda mais impossível também virou moda. Namorar e fazer amigos pela internet. São diversos sites de relacionamentos que proporcionam encontros cibernéticos rápidos a longas distâncias. Mas não há garantia sobre a identidade da pessoa que tecla do outro lado. E o perigo de se estar conversando com o futuro autor de um crime cresce com o aumento do uso dessas ferramentas. Sendo uma sociedade de risco, na sua inteireza, na sua plenitude, não tem lugar seguro, mas também não tem lugar inseguro. Depende do que o cidadão e a cidadã, se eles vão incrementar esse risco ou não vão incrementar esse risco. Por exemplo, na internet, nós sabemos que quanto mais cautela, quanto mais prevenção, é melhor. De acordo com esse delegado, os crimes cibernéticos que mais crescem e já ocupam o segundo lugar no ranking registrado em 2009, são as denúncias contra a honra. Em primeiro lugar estão os estelionatos. A divisão auxilia o enquadramento desses casos nas mesmas leis que ponem os crimes do mundo real. O crime, quando ele acontece pela internet, diz o pessoal virtual, ele tem a mesma condição e o mesmo tratamento daquele mesmo crime ou mesma conduta que não acontece pela internet. Há na internet uma falsa ilusão, uma ilusão de que as pessoas estão completamente livres e podem fazer o que bem entendem. Não é assim que funciona. A estudante Karina está entre os 25 milhões de brasileiros cadastrados no site de relacionamentos mais famoso da empresa Google, o Orkut. Um belo dia, a surpresa. Outra Karina com o mesmo sobrenome, as mesmas fotos, frases e perfil, pelos quais a verdadeira Karina não poderia responder. A estudante de 19 anos ficou com a página web clonada por mais de um mês. Eu não sei se a pessoa estava conversando com outras pessoas que ela tinha adicionado, se estava usando as minhas imagens, fotos, no caso, que eram bem pessoais, assim, com amigo, em festa, faculdade, família mesmo, foto de casa. Não sei o que a pessoa estava fazendo com aquilo, né? Então, assim, até hoje eu não descobri, provavelmente nunca vai saber, mas eu acho que é bem complicado, porque até o momento do Orkut ir lá e retirar a pessoa que estava, no caso, fazendo isso, então foi complicado, porque eu tive que esperar. Num caso idêntico ao de Karina, a Google foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a indenizar em 30 mil reais uma mulher que teve o perfil do Orkut clonado. Ações judiciais movidas por pessoas que se sentiram lesadas por esse tipo de comunidade virtual têm provocado uma nova discussão na justiça. A possibilidade de se controlar previamente o conteúdo do site para impedir que páginas ofensivas sejam publicadas. Em março deste ano, os ministros da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça mantiveram a decisão que obriga a Google a monitorar e impedir a entrada de páginas difamatórias no Orkut, sob pena de multa diária de 5 mil reais. A ação foi movida pelo Ministério Público de Rondônia, em defesa de menores de três cidades do interior do estado que teriam sido ofendidos no site. Eu acho que os provedores têm uma responsabilidade grande, eles têm que cada vez mais assumir essas responsabilidades, naturalmente porque eles também obtêm lucros que são incomensuráveis, estão na mesma proporção, eles têm que se responsabilizar. Não dá para dizer que não tem controle, não existe controle algum. Existe sim. A gente sabe que se você compra um pacote de serviços de um provedor de serviço de acesso, enfim, e passa um minuto, esse minuto vem bem cobrado na sua conta. Então, controle WCT. É a mesma coisa que um jornal, ou a mesma coisa que uma revista. Eu acho que o raciocínio deve ser o mesmo. Não se pode publicar algo de alguém de maneira completamente livre, mesmo nos sites, o raciocínio seria o que se faz com as publicações impressas. Líder em reclamações por difamação, o Orkut está na lista dos 300 mil registros da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, criada pela SaferNet, organização não governamental voltada para o combate à pornografia infantil na internet. Juntos, o SaferNet e o Google firmaram um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Federal para auxiliar nas investigações sobre pedofilia. Desde então, com a ajuda de uma ferramenta chamada HERSH, já foram descobertos mais de 15 mil casos de abuso de menores. Através dessa técnica é possível reconhecer imagens e vídeos ou fotografias que foram previamente classificados por humanos e que estão sendo disseminados na internet. Em relação à pornografia infantil, a necessidade de controle prévio é unânime, mas a possibilidade de monitoramento de outros conteúdos divide opiniões. A internet deve muito do seu crescimento à forma descontrolada como ela foi surgindo. Por outro lado, se você der a liberdade plena, ou digamos, não fizer nenhum controle sobre isso, ele passa, depois de um certo ponto, a, digamos assim, não atender mais a necessidade para a qual ele foi projetado. O senador Eduardo Azeredo, autor de um projeto que propõe medidas mais duras no combate aos cybercrimes, propõe que ao invés do monitoramento contínuo dos textos publicados, os provedores guardem os números de conexão por três anos, assim como identifiquem usuários pelos números de RG ou CPF. O crime de calúnio e difamação, quando feito através das redes de computadores, ele tem um dano, um potencial de dano maior, porque ele atinge milhões de pessoas com apenas um clique. Ao mesmo tempo, ele é um crime também que pode ser feito pelo anonimato. E mesmo depois da retirada do conteúdo do ar, ele já pode estar salvo nos computadores de outros usuários. A Sicarelli já tentou isso e não conseguiu. Você acessa lá no Google, você acha as cenas tórridas daquele caso em que ela se envolveu lá na Europa. É uma situação, porque depois que houve o desconto, depois que foi para a rede, por mais que a Google retire do ar e tenha o controle, as pessoas já pegaram aquilo que estava no Orkut ou no Facebook, enfim, já virou público. Mas como fazer esse monitoramento? Se as autoridades brasileiras querem de fato enfrentar esse tema, uma das coisas é a capacidade técnica e tecnológica para fazer isso. Por exemplo, se eu bloqueio, se eu filtro a palavra sex ou sexo, eu vou estar bloqueando o conteúdo de orientação sexual, eu vou estar bloqueando o conteúdo de discussões absolutamente legítimas e naturais sobre sexo, sobre prevenção. A palavra-chave é exatamente essa, prevenção. É muito melhor prevenir os crimes do que ter de puni-los. E o meio para isso é aperfeiçoar a educação. É o que tenta fazer o policial militar Olivan de Souza. Integrante do projeto Picasso não pichava há 10 anos, Olivan incluiu nas palestras em escolas públicas do Distrito Federal a temática do bom uso da internet. São cerca de 300 alunos atendidos por dia pelo programa. Aqui, crianças e adolescentes aprendem também a navegar na internet de maneira segura. Até mesmo jovens de 12 anos já possuem Orkut MSN, mas a maioria não sabe os perigos que o mau uso dessas ferramentas pode causar. Esta estudante mostra que aprendeu a lição. Nunca passou pela minha cabeça que poderiam acontecer coisas que ele falou, como sequestros, assim, para mim era uma coisa normal, um site de relacionamento, ter amigos, comunidade, uma coisa normal para mim. Agora, com certeza, vou ter mais cuidado, né, porque o que ele me falou até me assustei, né. Assim, tá bom demais o meu nome e minha foto. Ter mesmo intimidade mais com os meus amigos que eu conheço, não com as pessoas de fora, jamais. Dar endereço, telefone, essas coisas. É um risco. É um risco.